Música Esta hora do Angelus tem o patrocínio da loja Catedral de Artigos Religiosos de Juiz de Fora O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concedeu o Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto de vosso Senhor Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Eis aqui a serva do Senhor Paz-a sem mim, segundo a vossa palavra Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém Oremos Infunde, Senhor, em nossos corações a vossa graça Vos lo suplicamos Afim de que, conhecendo a anunciação do anjo e a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho Pelos merecimentos de sua paixão e morte Cheguemos à glória da ressurreição Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Estamos na manhã parecida Que nos oriente e nos conduza nesses caminhos da escuta Atenta, zelosa, obediente da Santa Palavra de Deus E que esta Palavra se torne vida na nossa vida O Evangelho de Lucas, do capítulo 14, versículo 27 Quem não carrega a sua cruz E não caminha após mim Este não pode ser meu discípulo Quem não carrega a sua cruz E não caminha após mim Este não pode ser meu discípulo Este convite de Jesus A carregarmos atrás dele a cruz Nos é apresentado com duas comparações Muito bonitas, eficazes de Jesus A comparação da construção da torre E a comparação do rei que saiu em guerra Ambos precisam planejar Estarem entregues a sua obra Senão, não poderão construir Não poderão vencer Rezemos o Salmo 26 O Senhor é quem defende a minha vida O que eu temerei? É o Senhor que defende a minha vida O que então eu temerei? O Senhor nos convida A carregar a sua cruz Atrás dele, a nossa cruz Que é a cruz dele também E ele quis que a dele fosse também nossa Esse é o caminho do discípulo de Jesus E é preciso renunciar a tudo Porque essa é a nossa primeira tarefa Como homem que constrói uma torre Planeja e calcula E vê se ele pode terminar Se não todos zombarão dele Dizendo que começou e não terminou Que nós possamos terminar nossa obra A obra de seguir a Jesus Colocando tudo em segundo lugar Porque o primeiro lugar da nossa vida É o reino de Deus E também como um rei Que vai sair em batalha E vê qual o número do exército inimigo Qual o número do seu Se ele vê que não pode enfrentar aquele Que vem contra ele com 20 mil Manda uma embaixada E faz a paz Então é preciso planejar e calcular E ver se você pode Assim também precisamos nos preparar Deixar tudo em segundo lugar Estarmos sempre prontos Para seguir o Senhor Quem não renuncia a tudo Não coloca tudo em segundo lugar Não pode ser meu discípulo Jesus dá a lista O pai, a mãe, a esposa Os filhos, os bens Tudo, a vida Está tudo em segundo lugar O primeiro é Jesus Somos chamados a preferir a Ele A seguir a Ele Isto é o discípulo Porque ninguém pode servir a dois senhores Como ele ensina em Lucas 16,13 Ninguém pode servir a dois senhores O nosso Senhor é Jesus As outras coisas boas Aproveitamos delas Mas elas não podem ser amarras Por isso Quem não carrega a sua cruz Atrás de mim E me segue Cada dia Esse não pode ser meu discípulo Que o Senhor nos ajude A ser discípulos dEle Usando coragem De carregar a cruz dEle Porque sem dúvida Ele carrega a nossa Todos os dias Por isso rezamos de novo É o Senhor Quem defende a nossa vida O que temeremos então Que venha da cruz O Senhor Que carregamos Na certeza que Ele também Carrega a nossa nesta hora Especialmente sobre os doentes Sobre aquele que mais precisa agora Vem a bênção do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém